É isso mesmo, esse programa de alimentação escolar visa facilitar o abastecimento na rede municipal de ensino daqui de Manaus. Para falar mais sobre este assunto, vamos conversar agora com o Leis Batista, ele que é o chefe da divisão de merenda escolar daqui da capital. Então esse programa, ele está sendo reestruturado para facilitar esse abastecimento nas escolas? Exatamente, nós estamos propondo uma série de melhorias no processo de alimentação escolar para 2016 e um deles é o sistema de controle de estoque integrado entre o depósito central e as unidades de ensino, na qual nós vamos ter o controle das entradas e saídas de alimento nas unidades de ensino também. Com relação ao abastecimento, nós estamos atendendo já 100% da rede, concluindo o abastecimento hoje, na qual dia 11 de fevereiro é o início das aulas, início do ano letivo, e pretendemos estar aí já com 100% da rede abastecida. Atualmente, todo esse abastecimento é feito de forma manual. Agora, na prática, como é que vai funcionar com a implantação desse programa? Bem, o controle era de forma manual. Então nós temos uma proposta de melhoria ousada, que é essa integração, juntamente com as 502 escolas da rede municipal de ensino, fazendo com que todas elas, a diretora não venha estar se preocupando, mas está fazendo a solicitação. Mas a gente consiga visualizar daqui do estoque central, qual o saldo que essa escola tem, quando vai precisar de ressuprimento. São quantas escolas? 502 escolas. E a gente passa por esse momento, num período de capacitação, dos supervisores de alimentação escolar dos distritos, e posteriormente os diretores de escola para estar manuseando esse sistema. Obrigada, então, pelas informações. Portanto, as aulas da rede municipal de ensino iniciam no próximo dia 11, e as escolas já devem estar abastecidas para poder dar essas condições de atender aos estudantes com a merenda escolar. Naine Carvalho para o AmazonSat.